Você sabe como é que você poderia alinhar uma visão de produto em um time? Hum, tá aqui, Rodrigo Lemos da Rebac, com pílulas de conteúdo pra você. E a dica que eu deixo pra você, matriz CSD. Já ouviu falar? Certezas, suposições e dúvidas. Faz três colunas, coloca todo mundo numa sala e dá-lhe essa discussão. Qual é a sua certeza sobre o produto? Quais são suas suposições sobre esse problema? Quais são suas dúvidas sobre essas questões? Essa discussão ajuda a alinhar uma única visão e um objetivo, onde todo mundo vai estar igual com a mesma visão. Você não faz ideia, é o milagre que uma matriz CSD faz. Até aqui. Então essa é a nossa pílula de conteúdo da Rebac.